Ai, tu pensas que eu estou distraído? Não, não, eu estou a fazer o que tu devias de fazer, que é subscrever o canal Sons de Minho e pôr like nos nossos vídeos para ver já a seguir, hein? Um beijo e um abraço. A festa é rija, braços no ar e a noite é naça, Muita folia, vamos dançar, haja alegria e a noite é naça, Muita folia, vamos dançar, opa! Quem chegou? Haja alegria, e agora o montar lá? Chegou agora, aqui chegou o montar, vou puxar pela caixota que eu vejo tudo a dançar, Cheguei agora, aqui chegou o montar, vou puxar pela caixota que eu vejo tudo a dançar, Cheguei agora, aqui chegou o montar, vou puxar pela caixota que eu vejo tudo a dançar, Cheguei agora, aqui chegou o montar, vou puxar pela caixota que eu vejo tudo a dançar, Puxa, como o montar vai ser uma festa, abraços para a moita! Gente feliz, tem vida boa, e o que eu quero é mulher boa, a noite é naça, Muita folia, vamos dançar, haja alegria e a noite é naça, Muita folia, vamos dançar, opa! Haja alegria, agora todos! Cheguei agora, aqui chegou o montar, vou puxar pela caixota que eu vejo tudo a dançar, Cheguei agora, aqui chega o motar Vou puxar pela caixota, quero ver tudo a dançar Cheguei agora, aqui chega o motar Vou puxar pela caixota, quero ver tudo a dançar Cheguei agora, aqui chega o motar Vou puxar pela caixota, quero ver tudo a dançar